Agora que ela está na Record Malucona Está mais soltona Mas assim, eu queria entender É tipo falar do Roberto K Como é que é? Então, a Xuxa Essa Xuxa atual que vocês estão conhecendo agora Que está mais livre É o que a gente conhece Ela é dos bastidores e tal Então, ela sempre foi isso aí com a gente Mais malucona De fazer piadas Várias sátires assim Bem engraçadas e tal Sempre foi muito zoeira E é muito legal você ver que ela está levando isso Que é a personificação dela De fato Para a televisão Então, eu acho que a princípio assusta um pouco Mas acho que para o horário está permitido Eu acho que é legal ela mostrar essa nova Essa nova faceta dela Então, eu acho isso bacana E ela é isso aí Eu conheço a Xuxa sim, exatamente assim Mas é uma pessoa dócil, muito querida Muito amiga Eu devo Eu devo muito as Xuxa sim Do lado Do profissional Porque Além dela levar muito Ela gostava Do nosso trabalho demais Ela levava sempre a gente nos programas dela Por diversas vezes Ela fez questão de falar Que antes dela De qualquer coisa Ela era Claudinho Bochecha Ela até gostava de funk Mas ela era Claudinho Bochecha Futebol cloro E isso é uma coisa que é muito bacana Uma coisa que não tem preço É uma coisa impagável Eu devo muito a ela É legal isso É legal isso dessas pessoas que compraram o pacote Olharam e compraram Nossa legal O Lulu primeiro Não sei se primeiro Mas lá no começo Xuxa também foi logo de cara Sim Na sequência Vocês foram ver Porque assim Imagina Não sei se primeiro